O crime continua acontecendo todos os dias com cada um de nós moradores, não somente de Barra Longa, mas da bacia do Rio Doce inteiro. Na tarde de 5 de novembro de 2015, rompia a barragem de Fundão. Estava feito o maior desastre socioambiental da história do Brasil e um dos maiores do mundo. O crime cometido pelas empresas privadas Vale, BHP Billiton e Samarco deixou 19 mortos e uma imensidão incalculável de atingidos. Em toda a bacia do Rio Doce atingida pelo crime, vamos para a cidade de Barra Longa. Eu lembro que era uma tarde e eu estava aqui nesse quarto preparando as minhas aulas e um professor passou e me chamou e disse que rompeu uma barragem mariana. Aí eu estava em casa, só que tem que... eu saí de casa e fui lá para a beira do Rio para ver a lama chegar. Quando ela chegou, aí eu saí correndo, né, porque aquele barulho todo. Aí, mas comigo não teve nada. Depois que eu fui ajudar o meu sobrinho tirar os móveis dele, quando eu saí de dentro da casa dele correndo, que a lama é bem alta, que eles me gritaram, aí ela já me pegou, pegou e já me jogou. Aí eu fundei no meio da lama. Eu fundei a quinto água em minha boca. Aí nunca mais a nossa vida foi igual, não. Primeiro foi um medo de morrer horroroso. Esse medo de morrer não larga a gente. A gente teve a ocupação com enchente, com água, com barragem de água, mas de rejeito é uma coisa completamente diferente, é assustadora. Que uma população inteira sopra sem socorro e sem auxílio. Então, vamos unir comunidade, vamos unir Barralonga, porque unido, nós se arrumamos... Então, a saúde. Nós fizemos esse estudo que mostrou o adoecimento de uma parte da população, até 40% tinham queixas de sintomas respiratórios, de pele. Comecei com muitas dores de cabeça, diarreia. Duro no corpo, no cabelo. As vezes que eu tomo banho, eu saio toda pelicando. Muita mancha no corpo, diarreia. A pessoa parece que não queda de cabelo, praticamente, psiquiatra, que aparelho de cabeça. Nós fizemos um segundo estudo, que foi um adendo para a coleta de exames de sangue e de cabelo de 15 pessoas. Das 15 pessoas, 11 foram até o fim e realizaram os exames. Em todos os casos, houve confirmação de contaminação por níquel. Oito também apresentaram contaminação por arsênio. Dez pessoas estão com zinco abaixo do nível necessário ao organismo humano, efeito da intoxicação. Porque são 11 pessoas com resultado de exame, mas praticamente, comunidade inteira, uma cidade inteira, sentindo o mesmo sintoma de quem fizeram o exame. E isso traz uma evidência. A gente não pode dizer que a população está contaminada, baseado só nesses 11, mas sim, isso traz um indício e uma preocupação de que outras pessoas também podem ter a contaminação. O problema psiquiátrico aumentou demais através da lama, porque se eu tinha lá em gesteira 3 pacientes psiquiátricos, hoje tem 40, 50. Aumentou muito. O problema respiratório foi muito, o problema de pele é muito. Eu, quando eu comecei, antes da lama, se eu tinha 3 pessoas para dematologista, eu tenho até 40, 30 para me marcar dematologista. Cada um com um problema diferente do outro. Um outro também, que é bem característico da intoxicação pelos metais, que é uma lesão escamativa na pele da pessoa, né? Isso pode ser em qualquer lugar, não tem lugar de preferência. Então, mas agora eu estou tomando remédio. Estou tomando remédio, passando pomada. Por isso que agora já está seca igual está. Mas estava bem ferido. Porque se tivesse o apoio total para a gente, eu acho que eu não teria chegado a esse ponto aqui. Na questão respiratória, podem causar várias, assim, afecções respiratórias, como falta de ar, tosse com frequência. Esses são sintomas que geralmente são relatados como associados a uma intoxicação por metal pesado. Segura, minha garganta. Ah, esses dias mesmo eu estou assim, sabe? É assim, parecendo que está... Você sabe? Assim, não sei. O remédio não deve fazer isso comigo, né? E se eu saio e tiver igual o talipoera, hoje eu já varrei a poeira e minhas vozes parecem que vai ficando... Nós fizemos alguns exames amostrais para perceber qual era a realidade físico, química do território, para saber como as pessoas deveriam lidar com essa realidade e principalmente para indicar outros exames que precisam ser feitos. Então, nós encontramos, tanto no ar, quanto na água e no solo, a partir desse trabalho, uma série de mudanças significativas. Uma quantidade acima do normal, uma concentração, por exemplo, de arsênio em algumas regiões. Além disso, nós percebemos um elevado índice de ferro, de cromo. Então, na verdade, a gente não sabe quantos atingidos ainda tem, porque a violação de direitos acontece todos os dias. Vamos para o Vale do Aço. E o que tem acontecido é que as pessoas têm também várias... As pessoas também têm desenvolvido vários sintomas muito próximos ao corpo de Barra Longa, né? As coceiras, as manchas, o mal-estado no estômago, tudo isso também são sintomas presentes no atingido de Barra Longa. E aí, a pergunta que a gente faz é, tem vários sintomas diferentes no mesmo lugar e sintomas iguais em lugares diferentes? Será mesmo que isso não tem a ver com o crime? A partir do momento que aconteceu essa aqui, a barragem estourou, ele já veio cobrindo tudo, nosso terreno, nossos poços de água, onde a gente tirava nossa água para consumo, para tudo. Aí, isso começou a gerar bastante doença, começou a gerar bastante manchas na pele, muita coceira. Assim que a gente termina de tomar banho, na hora que você sai do banheiro, aí você já está com aquelas coceiras, dando aqueles calombos assim. Aí, depois de uns dois meses que a gente já estava consumindo água, aí começou a aparecer fortes dores no estômago, na minha mesmo foi, nas outras famílias também. Ainda a gente ainda não achou remédio para combater, porque não achou, tipo assim, a lógica, por que está caindo, porque a gente só sabe que é da água, a gente só sabe que isso aí estava indo da água, por que antes d'água de acontecer isso, a gente não tinha isso, a gente consumia essa água, a gente fazia tudo e não tinha essas coisas, não tinha dores, não tinha manchas, não tinha queda de cabelo. É um rio só, foi um crime só, é a mesma lama tóxica, entendeu? Todo esse povo da Bacia do Rio Doce é atingido pelo mesmo crime e, portanto, vivenciam hoje um dilema de saúde igual assim. O que nós do Mab também temos acompanhado é que os sintomas que vocês nos contam, que sentem aqui na zona rural de Mariana e de Barralonga e na cidade de Barralonga são os mesmos que estão ao longo da Bacia do Rio Doce, que nos preocupa também bastante. Então, desde a zona rural de Mariana até regência no Espírito Santo, há pessoas sentindo dor de cabeça, diarreia, coceira, manchas na pele, queda de cabelo. E, enquanto isso, a Samarco Vale e a BHP vai muito bem, obrigada. Porque eles não estão nem aí. Receber essa notícia não tem um apoio dos criminosos, que a obrigação é deles arcar com tudo e, simplesmente, todas as vezes que você procura eles, você só recebe o novo. Aí criou essa Fundação Renova. Mas só que nessa Fundação Renova, quem trabalha nessa Fundação Renova são os mesmos funcionários dessa nova. O Conselho Curador da Fundação Renova é a instância realmente decisiva dentro da entidade. Ele é composto por sete pessoas. Das sete, três representam a Vale, três a BHP Billiton. E somente uma representa os órgãos públicos, tanto do governo federal, quanto dos estados atingidos. A Renova, ao longo da bacia do Rio Doce, ela tem atuado em uma lógica empresarial. Parece que, como o braço das empresas, ela continua pensando, ou só reconhecendo como atingidos, pessoas e situações muito limitadas. Esquecendo que eles estão numa relação de devedores, numa relação de devedores de reparação integral. A Renova, para mim, o significado da Renova é quando, assim, ela não nos representa, não representa os atingidos, porque ela foi criada sem a participação dos atingidos. A Renova significa a inovação do crime, a inovação da injustiça na vida dos atingidos. Às vezes, alguém fala assim, o prefeito é amigo da Samar, é amigo da fundação. Não é isso, gente. Infelizmente, o poder deles é muito grande. Você entendeu? Então, por mais que a gente tenta e briga, a gente não consegue. O Estado deveria atuar para afastar também a Fundação Renova dos atingidos, afastar os criminosos das vítimas. Essa é a principal postura que o Estado deveria assumir. Até hoje tem assumido a postura contrária, de legitimar o processo do criminoso da Fundação Renova cuidando dos atingidos. Então, que o Estado, agora, com a situação de saúde se agravando, tome essa posição de, de fato, também fazer estudos independentes, arcar dentro do SUS com os trabalhos de saúde em relação aos atingidos, com a Renova repassando recursos, mas o Estado gerindo todo o processo através do SUS e afastando a Renova dessa relação com os atingidos. O que é acontecendo na Bacia do Rio Doce? Algo comum que acontece todos os dias e que os órgãos públicos estão preparados para lidar. Então, precisa-se investir em políticas públicas específicas em toda a região. Todo o processo de reparação, de compensação, de indenização tem que ser feito de forma coletiva e não individual. Individualizar o problema é um erro. A gente tem que falar do problema como algo coletivo e que afeta de forma coletiva a vida das pessoas. e que, portanto, deve ser tratado, deve ser criado questões coletivas para que se resolva. Uma delas é a política pública, um plano de desenvolvimento. Diante do resultado, de onde a pessoa foi contaminada, aí vai para o campo e revira o rejeito e todos de novo. É mais uma forma de contaminação. Eles andam igual o cão, você sabe? A máquina nem é para correr, né? Aí, para onde a poeira vem? Para os altos do morro. Altos do morro não é atingido? E aí, para onde a pessoa foi? E até hoje a gente não tem nenhum estudo que aponte uma solução de fato para o problema. E aí talvez a assessoria pudesse ser o pontapé inicial para isso, para que as pessoas pudessem buscar de forma coletiva a solução desses problemas. E também não acreditamos que a solução venha da empresa. Se não vier do povo, de forma coletiva, não vai vir da empresa, do governo e nem de outra pessoa. Aqui em Barra Longa hoje a gente tem um avanço que é o trabalho da assessoria técnica, que surgiu a partir de uma mobilização dos atingidos. O que a gente precisa é que em toda a bacia a gente tenha, e nós do Ministério Federal estamos trabalhando para isso, tem assessoria técnica independente a todos os atingidos que possam dar voz. Na verdade a assessoria técnica foi uma conquista dos atingidos e atingidas. É fruto de uma organização e luta de atingidos e atingidas. A assessoria técnica vem dizer que quem tem voz e quem tem o que dizer são os atingidos. E eles sabem dizer. E para isso a gente vem assessorar, vem estar junto. Não dizer por eles, nem representá-los. Mas estar junto, dando informações adequadas, aumentando a participação para que essa reparação integral possa ser de fato realizada. Aproveitar, chamar a população para se unir a nós que fizemos os exames. Unir mesmo para cobrar das autoridades, das empresas, de quem for que seja. É um direito nosso, que a população inteira tenha direito ao exame, à saúde, à informação. Porque todo mundo sabe que a empresa, diante desse resultado desse exame, ela vai continuar dizendo que a lama é inerte, que a lama não faz mal. Mas todos nós temos a marca no corpo. Quem não tem a marca no corpo tem no coração, como eu. Bom, saúde para mim é a integralidade do ser humano, é a liberdade. É o poder ser. Não só existir, estar no mundo, mas o poder ser. Ter saúde é ter essa liberdade. Ter saúde é ser um ser integral e capaz de fazer o que quer, capaz de lutar pelo que se quer. E capaz de ter domínio da sua própria vida, ser sujeito da sua própria história. Saúde para mim é vida, é um direito humano, mas acima de tudo é liberdade. Tchau. Tchau. E aí